Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos ao Extra 2 de Chrono Trigger Devolution. Vamos agora mostrar pra vocês o zeramento número 4. No episódio anterior eu só dei pra mostrar o zeramento 2 e 3, especialmente porque o 3 era muito longo. Era o zeramento onde a gente falava com os desenvolvedores do jogo, numa sala especial. Por isso que ele era longo, porque tinha muita fala. Só que os zeramentos daqui pra frente são todos mais curtos, não se preocupem. Esse aqui é o zeramento de número 4. Vocês obtêm esse zeramento depois que vocês enfrentam o Lavos, depois de resgatarem a Marley no passado, no ano de 600 anos. Depois que vocês resgatarem a Marley, vocês tem que entrar no teleporte especial que estaria bem aqui, nesse teleporte, no jogo normal. Vocês seriam teleportados pra enfrentar o Lavos e zerarem o jogo, normalmente. Se vocês fizerem isso nesse ponto do jogo, depois de fazer um New Game Plus, vocês vão chegar nesse zeramento aqui. Só que tem uma coisa muito estranha. Vocês voltam do passado e falaram com as pessoas e elas falam coisas estranhas. Por exemplo, essa velha aqui. Eu estou ficando doida. Toda vez que vocês falam com alguém, eles emitem um som de sapo depois que eles terminam de falar. Isso é um indicativo do que está pra acontecer. Olha, nem todos eles fazem isso, mas muitos deles fazem. Então vocês vão entender por que agora mesmo. Eu estou ficando maluco! Me levem de volta para o castelo. Eu quero brincar com o meu ouro. Vamos falar com o rei. Pai, eu quero um banho. Tudo bem, querida. Eu preparei a sua água de pântano agora mesmo. Yei! Eu adoro água de pântano. Espere, o quê? Água de pântano é a sua favorita, lembra-se? Agora, por que você não fica aí e aproveite nosso velho e antigo vídeo de família? Opa, parece que se vocês zerarem o jogo naquele ponto do jogo, basicamente fica subentendido de que o Frog casou com a rainha Lenin. E a linhagem real ficou com os genes de um sapo, né? Haha! Logo como eu planejei. Também, pelo que parece, foi a Luca que planejou tudo isso. Pelo menos aqui na paródia do jogo. Aí vai aparecer esse projetor aí com os créditos do jogo. Esse aqui é o zoológico primeiro 4, pessoal. Só que de vez em quando vai aparecer algumas cenas indicando que aconteceu um casamento entre o Frog e a rainha Lenin do passado. E é isso que justifica o fato de que a Marley e o Rei são seres pulantes. Porque eles são descendentes do Frog, que é um sapo. Acho que deu pra entender, né? Eles vão se casam. Vou aqui acelerar um pouco as coisas. Não! Isso não pode ser. Esse foi o zeramento 4. Agora o próximo. Esse aqui é o zeramento número 5. Pra vocês obterem esse zeramento, vocês tem que derrotar o Lavos. Usando um New Game Plus. E o momento que vocês tem que enfrentar o Lavos é logo que vocês chegarem no fim dos tempos da primeira vez, você tem que entrar naquele balde que fica lá e ser transportado para enfrentar o Lavos. Logo na primeira vez que vocês estiverem lá. Se vocês fizerem isso, vocês vão obter esse zeramento. Que basicamente é um zeramento bem simples e sem graça, pra ser sincero. Vai ficar tocando aquela música Corridors of Time, Corridors of Time, que é a música que toca durante o reino de Zio. Vai ficar aparecendo alguns personagens aleatórios pra marcar a presença. Vou até acelerar aqui, ó. Aparece o Nu e o Sapo. Nu e o Sapo. Não tem muita graça isso aqui, né, pessoal? Não é nada super importante. É só um zeramentozinho legalzinho que não tem muito sentido. Pelo menos eu posso acelerar as coisas aqui usando o meu emulador. Agora vamos para o próximo. E agora, o zeramento número 6. Novamente, vocês têm que estar jogando no New Game Plus. E vocês devem enfrentar o Lavos no seguinte momento. Sabe daquela vez que vocês voltam para o passado da segunda vez? Para vocês subirem na montanha de Denadouro? Então, naquele momento, primeiramente, vocês têm que falar com todos os NPCs daquelas cidades ao redor do Denadouro Mountains. E assim devem entrar na montanha de Denadouro e falar com o Tata, que é aquele garotinho que todo mundo pensa que é o abatedor. Depois que vocês fizerem isso, voltem para o fim dos tempos, ou então para a máquina do tempo, e enfrentem Lavos. Se vocês fizerem isso, vocês vão obter esse zeramento. Saca só o que vai acontecer. Na verdade, eu não me testo lembrado agora. Mas eu vou acelerar as coisas. No caso, o robô volta para o futuro. O que acontece? Deixa eu ver se aparece alguém. Tem um sino. Ele reencontra com a namorada dele. Ele se reencontra e vai embora. O que mais acontece aqui? Eles vão ficar olhando a paisagem. Deixa eu acelerar as coisas. Agora, a coisa importante. Percebam que o Tata foi reconhecido pelo rei como um herói. Ou seja, o que todo mundo estava acreditando ser verdade, ou seja, que ele era o abatedor, pelo visto era verdade. De acordo com esse zeramento, né? Aí ele vai-se embora. Ele vai para o castelo do Magos. E começa a enfrentar todo mundo. Parece que ele... Realmente era uma pessoa muito forte. A gente não sabia disso. Esse garotinho estranho. Magos! Olha só quem ele acha. Os nossos velhos companheiros, né? Acho que esse zeramento não faz muito sentido. Acho que é mais uma paródia pastelão, de certa forma. Vamos aqui... Beleza. Agora vamos para o próximo zeramento. Agora é o zeramento número 7. Novamente. Para obter esse zeramento, inicie um New Game Plus. E vocês devem enfrentar o Lavas no seguinte momento. Depois que vocês terminarem Denador Mountains, vocês devem falar com o Tata, ele vai dar para vocês a Hero Medal. Que teoricamente vocês deveriam depois entregar para o Frog. Só que uma vez que vocês recebam o Hero Medal, imediatamente enfrentem Lavas e matem o desgraçado. E assim vocês vão chegar nesse zeramento aqui. O que acontece? O que exatamente? Acho que é mais algumas cenas aleatórias. Deixa eu passar aqui rapidamente. Aparece os três... Nossos três companheiros, na Vila de Medina. Isso não faz muito sentido. Vamos aqui passando rapidamente. Temos uma cena do passado, com os pré-históricos. Que são personagens que teoricamente a gente não deveria ter encontrado ainda na jogatina que a gente estava fazendo. Aqui é mais que vai aparecer. Aparece o Magos. Aparece o Rei do passado, ou do presente, não sei. Aparece o Frog. Ou seja, aparecem cenas aleatórias. Basicamente. Aparece o Robô. Dá o fim. Agora vamos para o próximo zeramento, pessoal. Agora é o zeramento número oito. Para obtê-lo, inicie um New Game Plus. E vocês devem enfrentar o Magos imediatamente depois que vocês voltarem para a pré-história e conseguirem pegar de volta a chave do tempo da Luka. Quando vocês pegarem a chave do tempo de volta, através daquela quest normal do jogo, imediatamente vão enfrentar o Lavos e matem ele. Aí vocês vão chegar nesse zeramento aqui. Que também é um outro um pouco sem graça, na minha opinião. Só vão aparecer alguns personagens aleatórios próximos dos letreiros de crédito. Ou seja, nada muito interessante. Ficam aparecendo vários personagens aleatórios em grupos. Acho que não tem muito importante assim. Então vamos só passar isso aqui de uma vez. Nada de interessante. Agora vamos para o próximo. Agora é o zeramento de número nove. E para obtê-lo, vocês têm que iniciar um New Game Plus e prosseguir com o jogo. Até o momento que vocês vão restaurar a Mazamune do Frog. Aí quando vocês conseguirem fazer isso, entreguem a Mazamune para o Frog. Aí o Frog vai entrar no grupo de vocês. E a partir desse momento, quando o Frog entra no grupo de vocês permanentemente, vocês devem ir enfrentar o Lavos e matá-lo. Quando o normal seria vocês irem enfrentar o Magos. Ou seja, a gente mudou nossos planos no meio aí. E zeramos o jogo antes de enfrentar o Magos. Se vocês fizerem isso, vocês chegarão nesse zeramento aqui. Que é um zeramento bem interessante. E tem algumas falas nele para a gente traduzir. Então preste atenção. Todos estão na casa da Luca. Ela está construindo o robô. E aí ela fala. Nossa, é bem cansativo dominar o mundo. Sim, aposto que sim. Ei, eu disse que você poderia falar? Acho que não. Agora, me pegue uma cerveja. Assim eu posso derramar na cabeça do Crono enquanto ele está dormindo. Não! Não! Eu que quero derramar coisas nele. De jeito nenhum. É a minha cerveja. Eu paguei por ela. O Frogo não fala nada. E daí? Eu sou uma princesa. Todo o dinheiro do mundo pertence a mim. Ah, eu não posso mais aguentar essa estupidez por mais tempo. Que se danem. Ele tropeça. É, pelo visto ele não vai aguentar ficar com a gente por muito tempo. Então ele vai seguir o rumo dele. Ou seja, ele vai enfrentar o Mago sozinho dessa vez. Ele vai para o castelo do Magos para dar cabo à vida do seu arquirrival. Então vou acelerar um pouco só quando ele realmente começar a enfrentar os inimigos. Ai! Ei! Você veio aqui para se juntar ao nosso círculo de tambores? Legal! Vai ser divertido! Tudo bem! Apresente-se! Diga seu primeiro nome e a sua... não sei o que favorita. Ela falou tão rápido que não deu tempo. Talvez comida favorita? Depois eu vou ter que rever esse vídeo para ver o que ela falou. Aí aparece o vulto do Frog ele subindo a torre sozinho. Que... cara... poderoso! Ei! Agora... Ele morre também. Agora chegou a hora do confronto final. Nosso querido e amigo guerreiro Frog vai enfrentar magos num duelo de um para um. Um duelo até a morte. Sem a ajuda de seus amiguinhos. Chegamos na sala do ritual. Vamos aqui a acelerar. Haha! Pão! E condimentos? E aí está ele fazendo seu... Eu coloquei tudo isso junto. Errei! Ah, e você? Já faz muito tempo, não é? Então... Como é que sua jornada maligna está se saindo? Está indo legal. Eu consegui uma espada maligna. Ah, você está viajando pelo tempo. Espalhando a destruição. legal, cara. Então, eu estava fazendo um lanche. Que tal... É... Que tal nós lutarmos por conta dele? Quem vencer terá o direito de pisar no meu teto. E parecer muito incrível. Basicamente é isso que ele quis dizer. Ou seja, eles estão duelando para quem vê quem vai ficar com o sanduíche. Seja lá porquê. Alguém lutaria por conta disso. Mas faz parte do enredo nonsense desse jogo. Aí aparece o resto dos créditos. Ao som da música Temo do Magos. E alguns efeitos especiais dignos de uma batalha que está ocorrendo no background. Mas eu vou aqui acelerar as coisas para ver o que vai acontecer no final. Claro que o Frog vence o duelo. E ele que obtém o direito de pisar no telhado do Magos do castelo do Magos e lá ficar numa pose super maneira. E basicamente esse é o final. final. Esse aqui foi um finalzinho um pouco mais elaborado do que os últimos. Então acho que esse aqui é um dos melhores finais. Aí aparece. Fim. Beleza pessoal. Agora vamos para o próximo zeramento. Aguardem. Bem pessoal. Esse aqui é o zeramento de número nove. Para vocês alcançarem esse zeramento vocês devem iniciar um New Game Plus nesse jogo e jogar o jogo novamente. Quando vocês chegarem na parte de ir no castelo do Magos com o Frog vocês devem totalmente passar do castelo do Magos enfrentar o Magos e vocês vão ser jogados para a pré-história em seguida. Você faz parte do enredo normal do jogo. Depois que vocês voltam para a pré-história vocês devem imediatamente ir enfrentar o Lavos e derrotá-lo. Se vocês fizerem isso nesse momento do jogo vocês vão obter o zeramento de número dez que é esse bem daqui. É um zeramento bem interessante porque a aventura do Crono vai ser interrompida justamente quando ele deveria invadir o castelo dos Reptits e levar a dominância dos humanos sobre eles. Ou seja, a história normal do jogo segue o paradigma de que os Reptits são a raça inteligente de Reptilianos que são extintos eles entram em extinção e os únicos seres inteligentes que sobram para dominar a terra são os humanos. Por isso que no futuro a gente não acha nenhum Reptits porque todos eles já foram extintos só sobraram os humanos de seres inteligentes. Só que nesse zeramento aqui acho que eles fizeram meio que uma inversão de valores. Como a gente não chegou a enfrentar os Reptits no castelo deles já que a gente foi enfrentar o Lavos antes disso eles tomaram do pressuposto de que os Reptits conseguiram sobreviver e passaram a existir até o tempo atual. Por isso que a mãe do Crono no caso virou um Reptite e o próprio Crono também virou um Reptite. Tanto que vocês perceberam que essas falas iniciais aí são exatamente iguais às falas do começo do jogo. Não mudaram nada. Então vou aqui acelerar as coisas e vou mostrar algumas cenas por exemplo o Crono descer nas escadarias indo para a Feira do Milênio ou seja a mesma coisa do que aconteceria no começo do jogo ele visitando algumas casas da Vila de Truss e finalmente ele foi se divertir na Feira do Milênio logo que vários outros transuentes transeuntes da feira também são Reptits ou seja é um final um pouquinho zoado. Ele se encontra com a Malik também é um Reptite basicamente é isso pessoal é um zeramento engraçadinho e no final aparece a Zala sendo esmagada pelo letreiro de The End e esse é o zeramento pessoal nada de muito especial mas é bem extravagante vamos agora para o próximo e esse aqui é o zeramento de número 11 para vocês chegarem até esse zeramento vocês devem iniciar um New Game Plus e jogar o jogo normalmente até o ponto que vocês vão invadir o Tirano Lair que é o castelo do Azala e derrota no final vocês vão derrotar o Azala e o Black Tirano e depois disso vai acontecer uma Killtcine onde o Lavos vai cair do espaço sideral e formar uma cratera na terra e assim formar o portal para levar vocês para a Idade das Trevas pela primeira vez a partir desse ponto você deve imediatamente enfrentar o Lavos para vocês chegarem nesse zeramento aqui ou seja não entrem ainda na Idade das Trevas imediatamente vocês devem dar meia volta e voltar para o fim dos tempos e entrar naquele portal especial para enfrentar o Lavos antecipadamente e aqui está o zeramento número 11 pessoal esse zeramento aqui não tem muita história envolvente só aparecem algumas Killtcines totalmente aleatórias de alguns personagens eu vou até acelerar um pouquinho de vez em quando aparece a Rainha Zil que teoricamente a gente ainda não havia visto nesse ponto do jogo se a gente zerou nesse ponto que eu descrevi para vocês aparece também o Toma o Frog e todo o pessoal da Idade Média novamente aparece Scala Janus e o Magos disfarçado no caso e aparece o Magos indo sozinho para o Palácio do Oceano para resolver assuntos pendentes com o Lavos né aí aparece o Crono e todo mundo feliz da vida na época presente ou seja esses elementos aqui não faz muito sentido continuam mostrando o Magos descendo em direção ao seu destino que é derrotar o Lavos porque ele tem uma vendeta contra o Lavos ou seja ele quer se vingar do Lavos por ter destruído a vida dele porque o Lavos que foi o responsável por ter separado ele da irmã dele que é Scala assim como ele jogou todos os Gurus para épocas temporais diferentes então basicamente é isso tudo bem agora eu posso fazer isso com certeza e se alguma coisa der errado de novo então eu vou desistir agora qual arma será que eu devo usar novamente basicamente ficou implícito que ele foi enfrentar o Lavos só que não mostra exatamente o enfrentamento e esse aqui é o zeramento 11 agora vamos para o próximo e aqui finalmente chegamos no último zeramento possível no jogo zeramento número 12 para vocês alcançarem esse zeramento vocês tem que iniciar um New Game Plus como vocês já sabem siga o jogo novamente e quando vocês chegarem na Idade das Trevas pela primeira vez vocês devem desencadear aquela cutscene onde vocês vão achar Scala e Janus no quarto deles aí depois vocês devem seguir Scala e vai mostrar uma cutscene da Scala destrancando a porta central do palácio de Zil usando o colar dela e teoricamente depois vocês deveriam energizar o colar da Marley para vocês deveriam energizar o colar da Marley para poder prosseguir no jogo mas vocês não devem fazer isso vocês não devem energizar o colar da Marley vocês devem apenas observar a Scala entrando no hall principal do castelo de Zil usando o colar dela depois que vocês viram essa cutscene da Scala entrando vocês devem voltar tudo e enfrentar o Lavos voltar para o fim dos tempos e enfrentar o Lavos se vocês fizerem isso nesse exato momento é uma janela de tempo bem específica que vocês devem utilizar para poder chegar nesse zeramento aqui mas se vocês fizerem isso vocês vão chegar no zeramento número 12 que eu acho que é um dos mais interessantes dentre todos eles porque tem vários diálogos entre a Marley e a Luca e a Marley fala ah cara estou tão cansada você acha que você está cansada tudo que você fez pelo jogo todo foi agir como uma uma cabeça de vento eu na verdade tive que fazer coisas tipo fazer espadas malignas ou então utilizar o meu cérebro eu também fiz coisas com o meu cérebro tipo o que bem eu criei um como é eu criei uma apresentação de powerpoint deu muito trabalho isso foi deu muito trabalho para o meu cérebro não isso não deu trabalho nenhum eu nem tenho certeza se você sabe do que você está falando eu fiz uma apresentação de powerpoint olha aí vem ela hum como foi que você fez isso esse deve ser o meu poder de princesa oculto ah é mesmo então se isso é verdade então como é que você passa para o próximo slide eu vou passar o próximo será ainda mais mágico hum e aí eu consegui ei é um soldado nós precisamos nós devemos estar na minha casa agora você não está em casa isso é apenas uma apresentação de powerpoint mas eu ainda não consigo acreditar que você tenha feito isso eu estou em casa eu estou em casa e você não pode me impedir pare Marley ei aquele cara usa um chapéu chapéus são divertidos ah oh meu Deus será que ela não quer parar com isso ei Luca você também tem um chapéu isso é chamado de elmo princesa não hum não há mais chapéus no slide então vamos para o próximo esse é o pior é a pior apresentação de powerpoint que eu já vi na minha vida Johnny ah não tem chapéu porque que você porque que você sequer é um personagem jogável próximo slide ninguém no futuro usa chapéus droga Marley esse é o seu dia de sorte veja um chapéu ei um grande brilhante chapéu metálico chapéu 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 sim eu sei isso também é chamado de elmo ou qualquer coisa que seja chapéu chapéu aqui e um chapéu chapéu ali chapéu 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 tudo bem pare todos nós sabemos que ele está utilizando o maldito chapéu e aí tomas ou melhor toma está no meu slide sim eu não tenho certeza se eu devo ficar entusiasmada com o chapéu dele ou a bandana dele ou sei lá o que de jeito nenhum o chapéu dele não o chapéu dele parece o cabelo de uma mulher o que diabos vocês estão falando eu quero bater em você mas a sua aura de estupidez está me forçando a me afastar cuidado quem é esse cara esse é Kino claramente ele você deve estar totalmente insana ah sim é o Kino eu não reconheci ele sem o chapéu dele Kino não usa um chapéu sua 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 cabeça de vento eu sei porque o cabelo dele é como se fosse um chapéu que ele não pode tirar uau eu acho que eu estou prestes a perder a minha compostura Krono vem aqui e me impeça de matar essa princesa ô Luca apenas respire fácil fácil bem de leve aí estamos nós Krono graças a Deus ela está me pressionando até os meus limites Krono eu vou esmagar esse pescoço frágil dela Krono você também deve tirar o seu chapéu mas que chapéu ele não usa um chapéu ele nunca usou Krono nunca 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 usou um chapéu nem pelo meio segundo em sua misera vida ah você tem certeza ela está certa Marley eu não utilizei um chapéu por minha por minha vida inteira porque eu tirei ele antes que eu nascesse o quê? eu tirei o meu também e eu tirei o meu quando eu coloquei o seu em você isso não pode estar acontecendo eu acho que eu preciso ir para um sanatório agora mesmo alguém me ajude por favor e basicamente esse final meio nonsense é o final número 12 e assim pessoal nós finalizamos esse projeto mostrei para vocês o zeramento normal e nesses últimos dois episódios extras mostrei para vocês os zeramentos extras então agora fechou o meu projeto e vejo vocês no próximo aqui quem falou foi o Sword Lange e até a próxima